Uma boa noite a todos. Vamos iniciar, então, a palestra que nós teremos com o professor Denilson Velli, que falará para nós sobre moral e direito em Rabenas. Inicialmente, gostaria de apresentar o professor Denilson, que estava agora participando de uma banca conosco, já aproveitamos aqui para dar mais trabalho. Sabe que os amigos, na verdade, servem para dar trabalho para os amigos. O professor Denilson possui graduação em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Sociologia Política também pela UFSC e doutorado em Filosofia na USP, na Universidade de São Paulo. Pós-doutorado em Filosofia pelo SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que fica em São Paulo. Tem estágio sênior na Goethe University, em Frankfurt. Ele é professor de Ética e Filosofia Política no departamento da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do Núcleo de Direito e Democracia, no SEBRAP, já nominado, e pesquisador do Núcleo de Ética e Filosofia Política da UFSC, o NEPFPU. Atualmente está desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre as possíveis gramáticas da justiça, buscando uma articulação entre filosofia política normativa e teoria crítica da sociedade. Ele é autor de vários artigos e revistas científicas de filosofia importantes no país, capítulos de livro e livros autorais, mas eu gostaria de destacar o livro Justiça e Democracia, ensaios sobre John Rawls e Jungem Habermas, pela editora Esfera Pública, um livro publicado em 2008, se eu não me engano, e recomendo a leitura para todos. O professor Denilson é um dos maiores especialistas em Habermas que nós temos no Brasil, e é uma honra contarmos aqui com a sua presença. Combinamos inicialmente uma hora de fala, mas fique muito à vontade, e depois nós abrimos para a discussão. Denilson, fique à vontade aqui. Boa noite a todas e todos. Agradeço o convite feito pelo Denis para esse dia de trabalho. Esse convite a gente aceita com muito gosto e tem aprendido muito, mesmo na defesa da tese. E agradeço também as palavras gentis, embora talvez eu não as mereça, falaram sobre mim. Bom, eu vou fazer uma apresentação da relação entre moral e direito no Habermas, é claro, concentrando-me nas formulações, vamos dizer assim, mais recentes que o Habermas faz desse tema, presentes no livro Direito e Democracia, ou Faktikide, um Gelton, esse título assustador em alemão. Porque não dá para fazer uma exposição completa das reflexões que o Habermas já tem desenvolvido sobre direito e moral, feitas em obras anteriores. O Habermas, as reflexões que ele faz sobre isso, já estavam presentes em obras, na verdade, bem antigas já. Tem um artigo muito interessante, publicado no livro chamado Teoria e Praxis, que o Habermas fala de direito natural e revolução, em que ele analisa toda a tradição contratualista, o modo como eles pensam a relação entre moral e direito, uma moral racional e o direito positivo, já ele constrói toda essa tradição contratualista e vê ali o cerno que ele chama de teor normativo da modernidade sendo articulado para essa filosofia. Também já aparece a relação entre moral e direito em um outro livro chamado Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, que é um livro de 76. Teoria e Praxis é um pouco depois, é 78. Em 76, o Habermas já faz uma reflexão sobre o desenvolvimento da consciência moral e o modo como o direito aparece como um criador de expectativas de comportamento. Mas é uma explicação mais do âmbito só da teoria sociológica. Também na obra Teoria da Ação Comunicativa, nos anos 80, no livro Consciência Moral e Agir Comunicativa, Teoria da Ação Comunicativa, de 81, e Consciência Moral e Agir Comunicativo é de 83, ali já aparecem várias relações entre moral e direito, principalmente nesse texto da Consciência Moral e Agir Comunicativo, tem um capítulo específico das notas programáticas para a fundamentação de uma ética do discurso, que no Opus, Habermasiano, desempenha mais ou menos o papel que desempenha a fundamentação da metafísica dos costumes do Kant, no início. Então, o Habermas tentou lá, ele estabelece lá uma relação entre moral e direito, que ele modifica, depois, aqui em 92, nesse livro Direito e Democracia, do qual eu vou me concentrar mais. Mas, antes de entrar diretamente no livro, seria importante explicar o que levou o Habermas a dar uma ênfase maior a essa relação entre moral e direito. Na verdade, tem um terceiro elemento que é importante, que é a política. O Habermas começa, em 92, a escrever bastante sobre isso. E eu acho que isso tem a ver com um certo diagnóstico que o Habermas faz nos anos 80. Dentro das leituras do Habermasiano, dos comentadores do Habermas, geralmente a gente vai ler Teoria da Ação Comunicativa e pula direto para Direito e Democracia. Só que tem uma série de textos intermediários, nesse período, nos anos 80, em que o Habermas faz um certo diagnóstico do estado de ânimo presente na filosofia política, também na sociedade. É uma espécie que ele chama de... um certo estado de ânimo de esgotamento das energias utópicas. Eu queria lembrar rapidamente esse diagnóstico para explicar por que o Habermas começa a dar uma importância muito grande à noção de Direito, e principalmente essas relações entre moral, política e Direito. E depois expor, então, o modo como o Habermas vê a relação de complementaridade, de diferenciação entre moral e Direito. E quem, na verdade, que tipo de erro o Habermas quer evitar aí. Eu acho que tem a ver, o projeto inteiro do Habermas, de 92, é recuperar uma certa noção de razão prática a partir da virada linguística, uma razão prática que não tem mais um vínculo tão estreito com a moral, embora tenha um teor normativo, e ele vai pensar a relação entre moral e Direito sempre com uma relação complementar e não uma relação de subordinação. Então, esse é o primeiro momento. Eu vou explicar como é que a gente entende essa relação ao mesmo tempo de diferenciação e de complementaridade. Mas tem uma outra relação também entre moral e Direito, que o Habermas vai pensar, como é que, então, o Direito pode adquirir conteúdos morais que têm a ver com o modo como o Habermas vê, moral e Direito, a partir de uma certa noção de política, política deliberativa. Então, esses são os três momentos, digamos, da minha exposição. E o Habermas foi muito preciso, nos anos 80, em diagnosticar um certo estado de ânimo que eu acho que ainda é atual, que tem muito a ver conosco. O Habermas, em 1984, proferiu um discurso no Parlamento Espanhol, que depois foi publicado num artigo chamado A Crise do Estado do Bem-Estar Social e o Esgotamento das Energias Utópicas. Foi publicado num livro chamado A Nova Obscuridade. Tem também uma outra tradução chamada A Nova Intransparência, A Nova Opacidade, em que o Habermas faz um diagnóstico sobre as sociedades modernas. E ele diz o seguinte, que, na verdade, o artigo começa, primeiro, com uma exposição recuperando o que é o espírito do mundo moderno, o que é o espírito da modernidade, a teoria da modernidade do Habermas. Curiosamente, em 1984, logo em seguida, em 1985, o Habermas escreve um livro chamado Discurso Filosófico da Modernidade, em que ele reelabora essa ideia. Ele diz o seguinte lá, que isso está também, o Habermas cita no prefácio de Direito e Democracia, esse artigo com o qual eu comecei a palestra, Direito Natural e Revolução, de 1978, que ele diz lá o seguinte, o que é a característica do espírito moderno? Primeiro, a modernidade é uma época que sempre se pensa a partir de si mesma, a modernidade tem que buscar as certezas, a auto-certificação normativa, a partir de seus próprios recursos, ela não quer mais pegar de um passado exemplar, e ela faz isso, então ela fica constantemente abrindo um processo contra si mesma, procurando os seus fundamentos. E não quer mais buscar isso em uma tradição bem-sucedida, ou em uma filosofia da história, ela faz isso a partir de si mesma. Então, o que o Habermas vê na modernidade é um certo amálgama entre pensamentos aparentemente contraditórios, que seria, de um lado, o pensamento histórico, quer dizer, a modernidade, ela busca no presente os seus critérios, e isso junto com o pensamento utópico, os critérios que apontem para além de si mesma. Ela se vê sempre como um projeto, a ser levada adiante. Então, ela se junta de dois movimentos contraditórios que vão se complementando. isso o Habermas acha que estava presente na tradição do direito natural, ou no direito racional. Essa ideia de fazer um diagnóstico do presente, mas com um olhar em uma utopia realista. Então, toda a modernidade sempre se alimentou disso, se projetando para frente. E o que ele vê nos anos 80, com a crise do socialismo real, já é evidente para o Habermas naquele período, e também a crise do estado e do bem-estar social. Essa junção que alimentou a modernidade durante todo esse tempo, essa junção entre pensamento histórico e pensamento utópico, ela se desfaz. Aí o Habermas chega à conclusão de que, ele diz isso, ipsis literis, vivemos uma época marcada por uma nova obscuridade e por um futuro investido negativamente. Então, aquilo que marcou o surgimento da modernidade política e jurídica, que pode ser detectada nessa tradição do contrato atualista, ela se desfez, e nós não temos mais nenhum projeto utópico. Ele vai dizer que o pensamento histórico, o pensamento utópico se separaram. De um lado, você tem o que o Habermas chama de um falso realismo cientificista, que diz que, na verdade, nós temos que nos contentar com o que está aí, não há alternativas para esse mundo, esse mundo é o mesmo que está aqui. Isso o Habermas vai detectar em várias posições, desde Foucault, Derrida, vários autores que vão simplesmente ter estratégias negativas diante do presente, não vão ter mais nenhum aspecto construtivo, a ideia é simplesmente nós vamos denunciar o mal que está aí, sem apontar nada para frente. Então, o Habermas diz, mas isso tem também uma reflexão na teoria dos sistemas, na teoria da rational choice, uma série de teorias empiristas do poder, que simplesmente dizem que não vale mais a pena insistir nesse teor normativo do mundo moderno. Então, é uma recusa de qualquer normatividade, e aí há essa ideia de você apresentar o mundo tal como ele é. Então, uma parte ficou com o pensamento histórico. E a outra parte, que tenta resgatar o pensamento utópico, se transforma no que o Habermas chama de normativismo abstrato, que corre o risco de perder o contato com a realidade. Então, de um lado, você tem várias formas de, digamos, de pensamento mais realista cínico, que se contenta com a apresentação do que é, e, de outro lado, tentativas de recuperação do teor normativo, mas que tendem a perder esse vínculo com a realidade social. Qual é a aposta... E, claro, o Habermas diz, isto não é só um problema da filosofia, isso é um problema que tem implicações políticas. A política se transformou radicalmente a partir dos anos 80. A gente pensa, por exemplo, o Reagan e o Thatcher, o que acontece, e depois, a sucessão, a política passou a ser uma espécie de apaga incêndios. Surgem os problemas, a política vai administrando esses problemas que vão surgindo, mas ela não tem mais nenhum propósito construtivo, diz o Habermas. Porque os programas bem-sucedidos, o mais bem-sucedido é o Estado do Bem-Estar Social, que, de fato, pegou a tradição do constitucionalismo democrático para se tornar efetivo, o Habermas diz que também a energia utópica desse projeto se esgotou. É a tese do Habermas, é que, na verdade, não se esgotaram completamente as energias utópicas, mas uma parte delas, principalmente as energias utópicas, vinculadas ao que ele chama de sociedade do trabalho, ou paradigma produtivista, do qual comungavam tanto as democracias do Estado de Bem-Estar Social, quanto as experiências socialistas. Mas o Habermas se detém mais no Estado de Bem-Estar Social. Estou num diagnóstico, mas não vou expor aqui esse diagnóstico, senão a gente perde o nosso foco, que é moral e direito. Estou num diagnóstico para tentar dizer assim, olha, eu tenho que recuperar novamente esse vínculo entre pensamento histórico e pensamento utópico. Fazer isso de forma furtiva, para evitar dois tipos de perigo. De um lado, o realismo cínico, e, de outro, o normativismo abstrato e descolado da realidade. O realismo cínico que não tem mais, que não acredita mais na moralidade, na normatividade em geral, e o normativismo abstrato que acredita, mas de forma equivocada, que não consegue realizá-lo. Então, qual é a aposta do Habermas? Eu tenho que recuperar, ou reconstruir o teor normativo da modernidade, que era a tradição do direito racional, evitando esses dois perigos. Evitando dois perigos. Qual é esse teor normativo que o Habermas vê ali? A ideia de uma condução consciente da vida a partir de práticas de autodeterminação e de autorealização. Ou, que ele explicita também no livro lá do discurso filosófico da modernidade, é a ideia de autoconsciência, autodeterminação e autorealização. Como recuperar isso? Como recuperar a própria normatividade da razão prática? E aí o Habermas vê várias alternativas que não podem mais funcionar. Eu não posso mais ancorar essa normatividade, esse teor normativo, numa filosofia da história. Isso já deu água. Depois de Auschwitz, é muito difícil você acreditar que a história caminha para algum lugar bom, da experiência da pós-guerra. Também não dá mais ancorar isso numa suposta natureza humana. Esse discurso também está em causa. A gente está discutindo o futuro da natureza humana. Não dá nada claro o que é isso. E também não nas tradições bem-sucedidas. Seria uma certa interpretação do Rawls, no fundo, casual das tradições bem-sucedidas. Claro que é a aposta do Habermas. Por que é importante recuperar esse teor normativo? Porque só assim a gente consegue encontrar talvez uma resposta para um problema que surge para o Habermas nos anos 80. Que é o problema seguinte. Dado que nós estamos enfrentando uma série de problemas, o Habermas elenca esses problemas no prefácio desse livro. Quais são os problemas? Disparidades gritantes entre Norte e Sul. Problemas ambientais. Desigualdades de renda e riqueza. Ele fala também nos anos 80 da corrida armamentista nuclear. Problemas de racismo, todos esses problemas. A questão é a seguinte. Dados esses problemas, quais são os recursos que a sociedade tem para resolvê-los? Como é que nós recuperamos nossa capacidade de agir política? De agir político? Como é que nós fazemos isso? Aí o Habermas diz, olha, eu tenho que, então, uma frase famosa também, citada pelo Habermas nesse livro, no capítulo 4, eu tenho que reconstruir, no capítulo 4 e depois no sétimo e oitavo, eu tenho que reconstruir as fagulhas e centelhas de uma razão existente. Nós não podemos ficar só nessa dupla alternativa, de um lado um pensamento utópico descolar da realidade, de outro um realismo, desprovido de normatividade. Eu tenho que novamente recuperar a ideia de descrever o mundo da perspectiva do que ele poderia ser, mas não é. E aí, claro, a ideia do Habermas é, eu tenho que promover um novo engate conceitual, categorial da razão na história. E recuperar dois vínculos, o vínculo entre razão e liberdade, no sentido mais amplo, da noção de liberdade, e o vínculo entre razão e história. Ele faz isso tudo por uma teoria da razão comunicativa, teoria do discurso e tal, em que eu também não vou expor aqui nos mínimos detalhes. Mas a ideia é, eu tenho que recuperar o teor normativo da razão prática a partir de uma teoria da razão comunicativa que mostra que esse conteúdo da autoconsciência, da autodeterminação e da autorealização já está parcialmente implícito nas práticas de socialização cotidiana, de reprodução cultural, de integração social e nas instituições. Aí começa todo um projeto do Habermas de pensar, então, eu tenho que olhar o que está ali, o que são as democracias constitucionais, o que é o Estado democrático de direito. Eu tenho que querer construir isso. Claro, ele vai fazer isso, então, a partir de uma teoria da sociedade, eu acho que todo mundo conhece, a teoria da sociedade em dois níveis, o mundo da vida e o sistema, e toda uma teoria da racionalização social e cultural. a qual eu vou voltar daqui a pouco. Mas o que ele quer fazer aqui, e essa é a primeira dica para pensarmos a relação moral e direito, ele quer desvincular a razão prática de um vínculo estreito com a moral. Ele vai ter que ampliar o conceito de razão prática para incluir outras esferas culturais de valor, outros domínios da vida prática. Isso vai aparecer mais adiante, na verdade, vai dizer que nós não nos defrontamos só com questionamentos morais, a gente se defronta também com questionamentos pragmáticos e questionamentos éticos existenciais. Para todos eles, nós temos que encontrar um certo princípio de validação das respostas que nós damos para esses questionamentos. Então, ele quer fazer um novo vínculo entre razão prática e práxis social, mas que não pode ser mais diretamente moral, embora tenha um teor normativo. Então, nesse quadro, acho que a gente tem que pensar as reflexões que o Habermas está fazendo sobre moral e direito. Uma primeira coisa importante, aí há uma certa divergência entre os intérpretes habermasianos, muitos leem o Habermas mais como um teórico normativo. Principalmente acham que esse livro, Direito e Democracia, que o Habermas tenha tido ali uma guinada normativa. Não vejo nenhum problema alguém fazer essa leitura. Só que não é bem fiel ao modo como o Habermas quer ser lido. Tudo que ele vai apresentar, e tudo que eu estou dizendo aqui para o Habermas, não é uma teoria de como deve ser a relação entre moral e direito, ou o que deve ser o direito. O Habermas adota claramente uma postura reconstrutiva. Quer dizer que tipo de saber está embutido no sistema da moral e que tipo de saber está mobilizado no direito. E por isso ele vai abdicar da ideia, por exemplo, de fundamentar moralmente o direito. Isso não passa nem pela cabeça do Habermas, algo do gênero. O código jurídico já está aí, diz o Habermas. Ele já está constituído. Eu não preciso mais fazer um esforço de justificar moralmente o direito. Depois eu vou dizer que isso não quer dizer que o direito não tem uma relação com a moral. Tem. Mas não é esse o movimento. O Habermas vai reconstruir isso. A relação entre moral e direito, a primeira coisa importante é pensar que todos os conceitos que o Habermas está utilizando aqui são, digamos, heurísticos. A própria ideia de razão comunicativa não é o modo como nós devemos nos comportar. O Habermas está dizendo que nós nos comportamos efetivamente assim. É um pouco também o que o Kant faz. Se pensarmos lá a fundamentação da metafísica dos costumes, o Kant não quer ensinar ninguém a ser moral. Ele vai dizer, olha, vou começar com a consciência moral cotidiana e vou ver o que está implícito ali. O que está implícito quando alguém diz isto é bom, ou quando alguém diz isto é absolutamente bom. Há conceitos implícitos ali. Então, ele reconstrói uma consciência moral cotidiana e vai para o conceito filosófico e depois retorna, tentando aproximar de novo o imperativo categórico da ação cotidiana. E o Kant faz isso. É meio ponto de partilha, só que pontos de partilha diferentes, porque aqui não se trata de uma vontade livre, mas se trata de uma prática a ser reconstruída. E é isso que o Habermas está querendo fazer. Por isso, a gente tem que ver essa primeira relação entre moral e direito no quadro de uma teoria da racionalização, de uma teoria da sociedade. Porque o Habermas vai dizer moral e direito, nas sociedades modernas, eles têm, ao mesmo tempo, uma relação complementar e uma relação diferenciada. Isso, às vezes, é complicado de entender como é que podem ser as duas coisas. Como é possível compreender essa tese de uma diferenciação e, ao mesmo tempo, uma complementaridade? Então, o primeiro nível da explicação entre moral e direito vai se dar no nível de uma explicação sociológica funcional. Quais são as funções que moral e direito desempenham? Tanto do ponto de vista da regulação de ações, como é que eles regulam, orientam as ações, como é que isso acontece? Então, a primeira parte, e depois, como é que eles se relacionam? Qual é a relação que o direito tem com a moral? Como é que eles vão... O que é essa complementaridade? E eu acho que o passo introdutório para isso é, de fato, um diagnóstico que o Habermas faz da modernidade. É claro que aí, para entender esse livro, teria que ler lá a teoria da ação comunicativa, técnica e ciência como ideologia, e começa, o Habermas começa a esboçar essa tese de que há uma progressiva racionalização da sociedade, uma tese weberiana. Aí o Habermas explica isso. Há dois processos de racionalização. A partir de um lado, um processo de racionalização social, em que sistemas de ação vão se desprendendo do mundo da vida. E o mundo da vida é o modo como nós coordenamos as ações pelo agir comunicativo, que isso é o primordial, essa é a primeira função da linguagem, etc., etc. E, aos poucos, com a complexidade, novas tarefas de integração social, sistemas de ação vão se autonomizando em relação ao mundo da vida. Eu Habermas chamo isso de sistema, e uso a linguagem lumaniana para explicar essa formação de sistemas. São sistemas autopoéticos que se organizam a partir de códigos específicos, mas a linguagem específica. vai detectar dois tipos de sistemas, o Estado, e vai se dividir em subsistemas, o complexo político-parlamentar, a administração pública, a administração da justiça, de um lado, e o código é o poder, e o sistema econômico, que vai ter o código chamado dinheiro. O Habermas vai explicar isso usando Marx, dizendo que é um processo de autovalorização do capital que se autonomiza em relação aos sujeitos. E aí vai elaborar a tese também da famosa tese da colonização do mundo da vida pelos imperativos do sistema, que vai levar a diferentes tipos de patologias. De um lado, acrescente a juridização da sociedade, e, de outro lado, a monetarização das relações sociais. O direito já desempenha um papel ali importante para o Habermas. Ele é um médium que constitui os sistemas, e, ao mesmo tempo, ele é um médium importante do mundo da vida. Afinal de contas, nós nos entendemos, nas estruturas da personalidade, nós nos entendemos como pessoas portadoras de direito. Então, ele estrutura isso tudo. E, ao mesmo tempo, ele tem uma atitude colonizadora. Então, essa é a primeira ambiguidade do direito. Mas não é só esse processo de racionalização que o Habermas descreve. Ele descreve também um outro processo de racionalização, chamado processo de racionalização cultural, que vai levar a uma outra patologia, que é a patologia do empobrecimento cultural e da perda de sentido. Mas o que é importante nesse processo de racionalização cultural, que também vai ser importante para nós entendermos como é que o Habermas vê a moral, o processo de racionalização cultural é a ideia de que, cada vez mais, os processos de reprodução cultural, de integração social, de socialização, ficam postos sob o crivo da reflexividade. O que acontece aí? E aí eu acho importante perceber a passagem do Habermas faz entre sociedades chamadas tradicionais para sociedades modernas. Essa crescente reflexividade faz com que nós não tenhamos mais uma eticidade tradicional que perpasse todas as esferas da vida social, que criou uma espécie de amálgama entre moral, política, direito, etc. Nós não temos mais esse etos, a gente não tem mais uma imagem de mundo compartilhada. O que nós temos é, na verdade, um mundo de imagens, geralmente não compartilhadas. Então, você tem uma pluralização do universo cultural. Habermas fala de uma diferenciação das esferas culturais de valor. Fica mais claro a gente pensar, por exemplo, ciência e técnica é uma esfera de valor com regras próprias de funcionamento. Moral e direito formam outra esfera de valor com regras específicas de funcionamento. Arte, crítica de arte também. A gente poderia multiplicar as esferas, mas é uma ideia weberiana da multiplicação das esferas de valor. O Habermas quer articular são duas teses, a tese da perda da liberdade, que acontece pela formação dos sistemas, e a tese da perda de sentidos. São todas as teses weberianas. E aí eu acho que é importante, esse processo de transformação cultural, dá para entender como moral e direito vão se separar. Na verdade, o que acontece com esse giro reflexivo? Nós não temos, então, mais essa eticidade que perpassa tudo. Você vai ter sistemas culturais de valor que vão orientar a ação dos indivíduos, todos separados, e não há nenhuma hierarquia entre eles. Todos eles são legítimos. Não há nenhuma hierarquia, digamos, de uma para a outra. É claro que isso vai dar, depois, uns problemas de integração social, como é que você vai pensar a cultura a partir dessa diferenciação. O que o Armas quer destacar aqui é que, com essa passagem, com esse processo de racionalização social e cultural, essa passagem das sociedades tradicionais para as modernas, há uma mudança no modo de fundamentação. O Armas chama isso de passagem do modo de fundamentação tradicional para o que ele chama de um nível de fundamentação pós-metafísico. Moral e direito agora se fundamentam, esse é o espírito da modernidade, ele tem que se fundamentar a partir da própria razão, que não pode mais tirar a critério de um passado exemplar, e uma razão que opera comunicativamente. Depois a gente vai ver que isso leva a uma certa noção de autonomia, que o Armas vai ter que explicar, o território comum das duas coisas. Então, com esse giro reflexivo, a gente vai para um nível de fundamentação pós-metafísico. Por quê? Porque a gente está em sociedades modernas, complexas e plurais, e nessa sociedade, direito e moral são normas de ação que estão lado a lado e não em subordinação. E o Armas vai mostrar que vão tratar de problemas práticos, os dois vão tratar o que devemos fazer, mas em níveis distintos. A moral, o que devemos fazer da perspectiva de todos nós, seres humanos, ela tem essa pretensão de achar normas de validade universal, o direito também vai responder o que temos que fazer, mas da perspectiva de nós, membros de uma comunidade jurídica situada num tempo histórico, num espaço social específico, que não exclui a moral, mas vai colocá-la lado a lado com outros questionamentos, porque o direito se legitima de outra maneira, não só pela moral. Ele desempenha mais funções que a moral. A gente vai ver depois quais são essas funções. Mas, claro, essa diferenciação, depois o Armas vai ter que explicar como é que eles vão se juntar. Ele vai ter que elaborar um conceito de autonomia que ainda vai estar neutro em relação à própria moral e o direito. A própria noção de autonomia vai estar com um nível de intersubjetividade maior, não pode ser interpretado moralmente o conceito de autonomia, como era no Kant. E aqui, o adversário que o Armas escolhe é aquilo que é mais avançado na relação entre o que o Armas acha, desse pensamento sobre moral e direito, que é o Kant. Ele diz o seguinte, ele faz uma certa interpretação do Kant. Estou me referindo aqui ao capítulo 3 desse livro, Direito e Democracia. Ele faz uma interpretação do Kant. A gente pode depois discutir se o Kant é isso ou não. Os kantianos claramente vão dizer que não é, como sempre. Vão defender o Kant, dizendo que, na verdade, tudo já estava no Kant. O Armas era o comentador do Kant, que é uma estratégia válida. Mas o que o Armas tem em mente ali é criticar o modo de proceder do Kant. Como é que o Kant pensava a relação entre moral e direito. Por quê? Para o Armas, o Kant parte do conceito fundamental da liberdade moral e extrai dessa liberdade moral as regras jurídicas. E faz isso por uma estratégia de redução. Quer dizer, a teoria moral, ela fornece os conceitos superiores. Quais são esses conceitos? Vontade livre e arbítrio, ação e mola propulsora, o tripfeda e o... Bewegungskrump, o motivo racional e a mola propulsora, esse tripfeda. Eu tenho que dar um pouco de erudição para essa fala, falar um pouco de alemão, para mostrar que tem também erudição. Já trouxe o livro em alemão para assustar. Dever, inclinação, lei, imperativo, categórias. Todos os conceitos estão lá na moral. O que eles fazem, esses conceitos, servem para determinar a ação e o julgamento moral. E na doutrina do direito, esses conceitos da moral vão ser reduzidos a três dimensões. Em primeiro lugar, o direito não está considerando a vontade de seus destinatários, mas simplesmente regulando as relações entre seus arbítrios. Essa é a primeira redução que acontece. A segunda, não se trata de considerar as contingências e complexidades das histórias de vida de cada indivíduo ou grupo, no caso do direito, mas limitar-se a regular as relações externas das interações entre os agentes. E, finalmente, não importa ao direito considerar quais são as motivações que influenciaram as ações dos agentes, mas enfocar ou agir estritamente sob o ponto de vista de sua conformidade à regra. Está na página 147 de Direito e Democracia. Então, na interpretação do Hamer, o que acontece no Kant? O princípio do direito limita o princípio da moral. A legislação moral se reflete em uma legislação jurídica, mas de forma encurtada, reduzida. O que estaria por trás dessa construção, provavelmente, seria uma espécie de ideia platônica, segundo a qual a ordem jurídica copia e, ao mesmo tempo, concretiza, no mundo dos fenômenos, a ordem inteligível dos reinos do fim do Kant. Ou, em outras palavras, a ideia de que a comunidade ideal de sujeitos moralmente imputáveis entra no tempo histórico no espaço social a partir do médium do direito, adquirindo, assim, uma figura concreta no tempo, no espaço, de uma comunidade jurídica. Claro, diz o Ramos, ali o Kant tinha uma intuição correta. Qual é essa intuição correta? O direito, a ordem jurídica, se quiser ser legítima, é claro que ela não pode violar as regras morais, as pretensões morais. Ela tem que estar de acordo com as regras morais. Mas essa imagem de que o direito não pode violar as regras morais não significa que a gente tem que pensar a relação entre moral e direito em uma imagem hierárquica, como se as normas morais tivessem uma primazia e as normas jurídicas fossem uma cópia delas. Nessa dimensão da validade e legitimidade do direito, o direito positivo adquire uma relação com a moral, entretanto, essa relação não pode nos levar a subordinar o direito à moral, no sentido de uma hierarquia da normas. Isso tem a ver depois com o modo como Armas acha que funciona o direito moderno. O direito moderno desempenha mais funções no mundo social do que a moral. Isso que o Armas quer destacar. E se a gente reduz o direito à moral, a gente acaba tendo uma visão moralizante do mundo. E o direito não cumpre outras funções que ele tem que cumprir. Isso vai ter a ver com a política. Claro, se não é uma relação então hierárquica, qual é essa relação que há então entre direito e moral? É uma relação de complementaridade, diz o Armas. A forma jurídica passa a compensar déficits ou falhas, ou carências de uma moral racional autônoma que resultaram justamente da decomposição da eticidade tradicional. Uma vez que você não tem mais um etos global que, um etos que perpasse a sociedade como um todo, em que direito, moral, política estavam todas subordinadas ao mesmo guarda-chuva, seja uma visão religiosa, uma visão metafísica e tal, nós não temos mais isso, nós não compartilhamos mais uma imagem, claro, então surgem problemas de coordenação da ação e a moral vai desempenhar um papel na coordenação da ação. Só que é um papel, a moral é apenas um sistema de saber e falta ela efetividade, há vários déficits que ela vai ter. É uma moral racional que não tem mais um critério absoluto. Ela vai apenas orientar os indivíduos, mas ela não vai conseguir converter essas prescrições em efetividade, porque a gente tem que ter em mente que o Rahman já está falando de uma diferenciação nas esferas culturais de valor, você tem vários níveis de questionamentos práticos sobre o que devemos fazer e nós estamos subordinados, estamos dentro desses vários formas de saber cultural, em que não há uma hierarquia entre eles. E nós estamos subordinados a várias formas de regulamentação da ação. e nós não estamos sempre dispostos a orientar nossas ações por princípios morais, porque nós temos interesses, nós temos também valores, ou temos uma certa concepção do que é a vida boa. O Rahman chama de perguntas éticas e elas também são tão válidas quanto as perguntas morais. Então a moral vai ter que disputar a pergunta o que devo fazer com outros sistemas culturais e ela vai apresentar uma certa fraqueza. ela é um saber cultural disponível para os indivíduos, entre outros tipos de saberes. E, claro, como tal, os indivíduos nem sempre estão interessados em resolver os conflitos a partir do ponto de vista de todos, mas estão cada vez mais interessados em resolvê-los a partir da ótica individual, ou se tanto, uma ótica de um determinado grupo. então a moral apoiada em juízos universais ela torna-se um fardo para esses indivíduos, pois a avaliação isto é, o juízo que estes formam de acordo com uma moral normal não tem força suficiente para fazer com que eles de fato ajam conforme a sua avaliação. Isso significa que a moral permanece apenas como um saber cultural, ao lado de outros. Embora ela proporciona um critério para julgar os conflitos de ação considerando o interesse simétrico de todos, ainda assim ela não dispõe necessariamente as pessoas para agir. Ela não tem essa força moral que não tem mais a salvaguarda de uma palavra divina ou um mandamento. Ela depende unicamente... Isso também não é nenhuma origem... O Ramas vai detectar isso na toda a tradição do contrato alista da lei natural no Hobbes. Hobbes foi também primeiro que falou a lei natural por mais que eu mostre pela reta razão que eu devo me comportar assim, ela só obriga na consciência, ela não é efetiva. A lei natural ela só fica... Se é que ela vai ficar efetiva com o poder da espada, se você tiver o direito. Então o Ramas vai comprar essa interpretação do mundo. Isso não é um constrito intelectual, isso o Ramas diz, isso é fruto de um processo de racionalização. Então, claro, por quê? Porque a moral racional só tem a seu favor, ela tem que contar que os indivíduos internalizem isso, mas elas não vão necessariamente internalizá-la. É claro, o que o Ramas percebe? Que esse saber cultural válido, legítimo, para ele ser efetivo, ele tem que ser complementado com outro saber cultural, um outro sistema de saber cultural que tem que ter a peculiaridade de ser tanto um sistema de saber cultural quanto um sistema de ação. E é isso que ele vai dizer que é o direito positivo moderno. O direito positivo, ele tem um vínculo tanto com os componentes do mundo da vida, como ele tem a seu favor a coerção. Ele tem a seu favor a coerção. E ele vai tornar efetiva a moral. Então, o que ele diz, mas em sociedades modernas, a moral é capaz de orientar a ação, mas não é capaz de dispor as pessoas para agir. Para fazer isso, ela precisa do direito para adquirir efetividade, na medida em que este não apenas é um saber cultural, mas é também um sistema de ação. Então, o direito complementa a moral racional tanto como um sistema de saber, uma vez que pode ser entendido como um texto repleto de proposições e interpretações normativas, quanto como um sistema de ação, na medida em que institucionaliza as normas em um sistema jurídico, cujos complexos de regulação para a ação têm eficácia imediata. Essa é a ideia do Rablans do direito. Podemos entender, assim, a relação sociológica complementar entre moral e direito como uma compensação em que o direito aliviará a pessoa moral das altas exigências que está submetida para julgar e agir moralmente, reduzindo-a a uma pessoa de direito. Essas exigências são, de um lado, exigências cognitivas, motivacionais e organizacionais. São esses três déficits que o Rablans enumera no texto, talvez para tornar mais preciso, vou ler aqui umas passagens. Primeiro, exigência cognitiva. Para agir segundo normas morais, os atores precisam, em primeiro lugar, avaliar as questões controversas para fundamentar, através de seu próprio juízo, normas que solucionam tais questões de maneira universal. Além disso, eles precisam aplicar essas normas que possuem um alto grau de abstração a casos concretos. Como é que eles vão fazer esse processo? E isso, são exigências cognitivas que sobrecarregam a moral. O Rablans está pensando em sujeitos modernos que passam oito horas por dia no mundo do trabalho, que são absorvidos pelo sistema, pelos processos de juridização e de monetarização. Quando é que o sujeito vai ter tempo e condições cognitivas para, a todo momento, avaliar ou regular ou aumentar conflitos de ação a partir do intermeço simétrico de todos? Ele vai ter que... É uma exigência sobrehumana para o indivíduo. É uma exigência cognitiva. Ele tem que saber analisar os casos conflitantes para extrair delas regras indeterminadas e poder aplicá-las a contextos concretos. Rablans aponta que essa indeterminação cognitiva é absorvida pela facticidade da normatização do direito, pois os legisladores cumprem o papel de estabelecer as normas válidas para todos, enquanto os tribunais se encaregam no problema de aplicação dessas regras a casos concretos. Então, o direito soluciona esse problema de indeterminação cognitiva, porque, para uma regra se tornar jurídica, ela passa por todo um complexo de fundamentação, pelo complexo legislativo-parlamentar e assim por diante, e a própria elaboração da dogmática jurídica. Então, seria o primeiro déficit que o direito complementa a moral. A moral tem uma indeterminação cognitiva e o direito soluciona isso, colocando as regras, aliviando o indivíduo desse fardo. Mas não se trata só disso. Ele também resolve um outro problema, que é o déficit de motivação. Nós, indivíduos modernos, aqui o Ramos tem um diagnóstico da modernidade da modernidade é o seguinte, talvez o professor Denis não concorde, a virtude acabou, Denis. Ele vai dizer, olha, não há sujeitos virtuosos. Se houver, ok, mas não podemos contar com isso, vamos contar com indivíduos auto-interessados. Quer dizer, esse diagnóstico do mundo, sei lá, Benjamin Costan, esse diagnóstico é que as pessoas, na verdade, querem cultivar seu jardim, elas querem cuidar da vida própria. Então, eles vão ter um déficit motivacional para agir moralmente. Eles não vão ser suficientes motivacionados para agir. E esse déficit motivacional, eles preferem seguir seus interesses e não suas intuições morais, o que se implica em você se sacrificar pelo bem-estar coletivo. O que o Ramos está dizendo é, seria ótimo que eu me colocasse voluntariamente na posição do outro, levasse em conta o que o outro quer, me identificasse com o outro, com o interesse do outro e pensasse assim, olha, agora eu vou agir em nome do bem comum. Isso é conversa de político, digamos assim. Não é, o bem comum, essa linguagem não atrai, porque nós temos uma compreensão de nós mesmos diferente. A moral faz parte, mas a gente também quer se autorealizar. Tem outras dimensões da vida prática e elas são legítimas e esse é o princípio do mundo moderno, identificado lá pelo Hegel, a subjetividade autônoma reivindica todos os seus direitos. e eu quero, por exemplo, um sujeito moderno, ele às vezes quer também dar uma banana para a socialização em geral e perseguir o seu interesse mais cru. O Hegel chama isso de sistema das necessidades. O dinheiro do cara, onde a eticidade se perde no extremo. Claro, então como é que, mas mesmo assim, como é que a moral consegue entrar no mundo de novo? O direito, ele vai absorver essa indeterminação motivacional, também pela facticidade da imposição do direito. Por quê? Porque a perspectiva do direito, ela abstrai as particularidades da história de vida dos indivíduos concretos, suas vontades, motivações internas, para privilegiar as matérias que abrangem apenas suas condições externas. Em outras palavras, no direito, as ações, segundo normas, não dependem mais de uma consciência moral ou da história de vida do agente, mas apenas de seu arbítrio, ou seja, na conformidade de suas ações, a regras prescritas. Assim, as instituições jurídicas podem garantir a efetividade das ações, impondo as regras coercitivamente, quer dizer, através da ameaça, dos infratores, e assim por diante. Então, esse é o segundo déficit que o direito complementa a moral, que a moral não vai ter força motivacional, direito nos força a sermos morais querendo ou não. O terceiro ponto, que o Amas também diz, é o aspecto da organização. A moral, ela não tem a seu favor todo arcabouço burocrático, administrativo, organizacional, que o direito tem para impor as normas morais. A linguagem, o direito, ele organiza todo um complexo de legislação, os três poderes, por exemplo, freio e contrapeso, que mostra, na verdade, como é que se organiza um sistema de regras morais coerente, e o direito faz isso, aos olhos do Habermas. E aí ele consegue fazer com que essas regras morais possam também penetrar em outras formas organizacionais, que o direito vai acatar, tem uma série de competências, organizações, que o direito organiza o sistema de regras efetivo. Enfim, o que o Habermas quer, no fundo, dizer é que é equivocada, então, portanto, essa imagem de relação de cópia entre moral e direito. E a gente não devia abandonar essa ideia. Por quê? Porque o Habermas tem a ideia de que normas de ação em geral, em sociedades modernas, complexas e plurais, se ramificam em normas jurídicas, normas morais, valores e interesses. Isso é uma ramificação. Isso está lado a lado, diz o Habermas, não tem como você pensar que o direito estaria subordinado à moral. E todas as normas de ação, elas têm que ser justificadas de modo pós-convencional. É claro que o Habermas está apostando já na ideia de que nós vivemos num mundo da vida racionalizada. A ideia de que nós temos uma relação reflexiva com o saber cultural em geral. Quer dizer, a gente não acata mais a ideia de que vamos continuar fazendo as coisas como fazemos porque fizemos assim no passado. Então, nós temos uma relação reflexiva com isso, temos uma relação reflexiva com as normas e princípios de integração social e temos uma relação reflexiva conosco mesmos. Nós criamos identidades abstratas do eu. Eles chamam isso de processo de mundo da vida racionalizado e uma cultura política pública de uma população já acostumada com a realidade, quer dizer, com a reflexividade. É daí que estaria num contexto de justificação pós-convencional. Eu já vou terminando daqui a pouco. Então, essa primeira imagem, eu acho que é essa relação. Você tem uma diferenciação e a relação de complementaridade. Mas isso não nos deve esquecer que direito e moral também tem um fundo comum. E o fundo comum que o Hamas vê é que ambos, como normas de ação, normas jurídicas, normas morais, elas têm que ser justificadas nesse contexto de justificação pós-metafísico, que significa acatar o princípio moderno de legitimação. As normas, regras, valores são legítimos, são aceitáveis, se puderem ser justificados para aqueles que vão se submeter a essas normas. ou, em outra formulação, normas e regras instituições são legítimas quando os destinatários dessas normas, regras e instituições também puderem se ver como seus coautores. Essa grande inovação no contrato social que o Hamas acata. Só que ele recupera essa dimensão não a partir de ficções do Estado de natureza, Estado social, ele vai tentar mostrar isso, que esse princípio de legitimação migrou para as práticas e instituições do Estado democrático de direito. isso se institucionalizou. Aí o Hamas vai dizer, olha, então, não podemos pensar que moral e direito, que a relação se esgota nesse vínculo funcional. Na verdade, a gente tem que elaborar, na verdade, ambos, normas jurídicas e normas morais, são expressão da autonomia, da ideia de autodeterminação. Só que aí, não é, eu tenho que pensar um conceito, o Hamas diz, um conceito de autonomia, que ainda é neutro em relação à moral e direito. Ele vai formular isso na forma do famoso princípio do discurso. A ideia de que, na formulação do Hamas, são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar seu assentimento na qualidade de participantes de discursos racionais. O princípio do discurso, ele tem um teor normativo, há regras discursivas implícitas ali, mas que não são regras morais nem jurídicas. Aí há uma diferença do Hamas em relação ao Apple. O Apple, das regras discursivas, ele tira diretamente regras morais e pensa num fundamento último, porque o Apple está pensando no problema da responsabilidade. E o Hamas não quer fazer isso. Na verdade, ele vai dizer que tanto as normas jurídicas quanto as normas morais, elas são especificações desse princípio do discurso, que vai se ramificar num princípio de universalização moral chamado princípio U. Normas morais têm que satisfazer os interesses generalizáveis dos concernidos. Então, uma regra de argumentação específica para a moral. E o princípio D vai se transformar num princípio da democracia, juntando com a forma jurídica. Aí vem toda a tese do Hamas do vínculo indissolúvel entre Estado de Direito e democracia radical. Só que aí o Hamas introduz uma outra forma em que a moral migra para o direito, para além dessa relação funcional. Ela vai migrar para o direito via política. Porque o Hamas tem uma noção de política moderna, mas, eu acho que mais, embora ele tenha um modelo de circulação de poder que lembra muito a Ana Ar, a ideia de uma formação de um poder comunicativo em esferas públicas informais, em que as pessoas agem em comum, só que ele acrescenta uma dimensão que a Ana Ar não acrescenta, que a ideia de que há também esse poder comunicativo tem que se vincular com o poder administrativamente implementado. Ele tem que passar pelo complexo político-parlamentar. Então, a gente tem que pensar a política em um espectro maior, há mais conflitos. E o Hamas diz, a moral entra pelo direito por um tipo de questionamento específico presente na política, que é o questionamento moral. Mas isso está lado a lado com outros dois questionamentos. Os questionamentos pragmáticos, que a gente tenta formar compromissos equitativos entre interesses mais imediatos, renda e riqueza, como é que a gente distribui renda e riqueza, enfim, questões mais imediatas, como é que a gente lida com isso. A política envolve questões éticas, ética significa eu respondo à pergunta o que devemos fazer ou o que devo fazer a partir de uma concepção individual de boa vida ou coletiva de boa vida, a gente vê quais são os valores que nós queremos compartilhar. e há questionamentos morais. Isso tudo é de onde as normas jurídicas se alimentam desses tipos de questionamentos. Então a moral tem uma entrada também para o direito via política, por uma práxis discursiva, em que você especifica esse princípio de legitimação, que as normas são válidas quando puderem receber o assentimento de todos participantes de discursos racionais. O Ramos desenvolve toda a teoria da política deliberativa, faz uma tradução sociológica de como é que acontece esses fluxos comunicativos, em que os impulsos vitais, as situações de problemas no mundo da vida são percebidos, tematizados, dramatizados, encenados e transferidos para o direito, via processos do complexo parlamentar. Esse é um outro percurso que a moral, em que o direito pode estar impregnado de moral, pela via dos questionamentos práticos. Claro, para isso, o Ramos teve que colocar um conceito de autonomia que opera num nível de abstração mais elevado, que estaria embutido na própria praxis comunicativa. E esse conceito de autonomia, ele é, claro, parte da corriginariedade, da autonomia privada, da autonomia pública, mas ele se bifurca numa autonomia moral e numa autonomia jurídica. Assim, ele recupera, ele acha, o Ramos acha que ele recupera o teor normativo do mundo moderno, de uma condução consciente da vida em práticas de autodeterminação, de autorealização, sem comprar a hipoteca do direito natural racional, que é, eu tenho uma moral aqui e não consigo ver como é que ela vai se realizar. Assim que também ele acusa o Rawls, ele diz que o Rawls, na verdade, isso nesse livro, depois modifica no debate, é uma matizada essa relação, mas ele acha que recuperar essa tradição, esse teor normativo, como faz, por exemplo, a filosofia política normativa lausiana, compraria um problema para pensar depois a realização da justiça, porque uma vez que se separam os dois domínios, o domínio normativo e o domínio das instituições, se teria um problema de fazer a passagem. Então, a estratégia do Rawls, mas é elaborar conceitos ou articular para uma estratégia reconstrutiva, explicitar uma razão prática mais ou menos efetiva já existente no mundo, e aí você pensar as várias dimensões disso, sem comprar essa estratégia de normativismo abstrato, típica do direito internacional, e também para não cair no lado oposto, que é simplesmente, que seria a estratégia lumaniana de achar que existem sistemas autônomos, autopoéticos, se olhando, se observando reciprocamente a partir de seus códigos específicos, que é uma espécie de desencantamento radical do direito. Tem um capítulo bem interessante nesse livro do Habermas, antes de ele falar do direito, da relação moral ao direito, depois direito e política, que é o capítulo 2, em que ele fala do desencantamento sociológico do direito, que ele vai dizer, olha, o direito, na verdade, quem começou a desencantar o direito foi o marxismo, dizendo assim, o direito, na verdade, nada mais é do que lugar tenente da burguesia, então o Estado também é isso, claro, ele junta num parágrafo, junta Luhmann e Marx, porque ele diz o seguinte, o Marx, mais velho, o Marx do capital, também explicitou uma coisa, ele diz que tudo é fetichismo na mercadoria, tudo é processo de autovalorização do capital, uma lógica fetichista, sistêmica, que corre as costas do indivíduo, o indivíduo não percebe, nós somos meros predicados desse sistema de autovalorização do capital, ele juntou isso, olha, está vendo, isso é também o Luhmann pensando no direito, direito não tem nenhuma normatividade, não há nada, ele tem um código específico, é lícito e ilícito, lícito e ilícito, e passa a observar o seu entorno, as irritações, traduz isso para cá, assim como o sistema de mercado, traduz tudo em termos de lucro ou prejuízo, vai fazer esse cálculo, tudo que é irritação, vai traduzir dessa maneira, aí o Habermas diz, isto não resiste a um teste de realidade, diz o Habermas, ele vai dizer, não é que há um, isso voltando, não é que há um esgotamento das religios utópicas, o que existe são estratégias conceituais equivocadas que não nos permitem que não nos permitem mais articular algo que é imanente ao mundo social, que é a mistura entre facticidade e validade, ou história e utopia, nós somos sujeitos que habitamos simultaneamente esses mundos, nós olhamos o nosso mundo, vemos o que ele é, mas nós vemos ele da perspectiva do que ele poderia ser, e constatamos que ele não pode ser aquilo porque tem obstáculos e patologias, Habermas acha que isso é nossa, então, essa é a tese toda do livro, a tese de uma tensão entre facticidade e validade em várias dimensões, no fundo, é uma tentativa de recuperar nossa capacidade de imaginação e ação política sem sermos utópicos ou estiros equivocados, nós temos que ser realistas, mas não podemos ser realistas no estilo cínico, de simplesmente constatar a barbaridade ou sermos, sei lá, desconstitutivistas, o Habermas tem em mente esse estado de ânimo derrotista, ele diz, que beira um certo quietismo político, a aposta do Habermas é tentar ver onde é que está esse núcleo, onde é que ele se atualiza esse núcleo normativo, aí ele acha que só tem uma maneira de a gente continuar apostando nele, que é enfatizar o vínculo indissolúvel entre Estado de Direito e Democracia Radical. Essa é a ideia. Eu sei, talvez não tenha ficado tão claro assim, mas aí eu me coloco à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado. Abrimos aqui para debaixo, temos o microfone ali, Luiz, pode passar. Alfredo? Muito obrigado, Verle, pela tua magnífica apresentação e, em resumo, não conhecia essa obra do Habermas e fiquei muito curioso. Por um lado, pensando um pouco na nossa realidade brasileira, de um constante crescimento do âmbito do direito, para tudo nós começamos a votar normas e proibidas e permitidas, em detrimento do que eu consideraria uma moral. Você tem que obrigar o sujeito ou botar uma lei que obrigue o sujeito a levantar para dar lugar a uma mulher grave. Precisa isso? Bom, o Harman está dizendo, precisa, porque a moral não obriga, não obriga mais. Se alguma vez obrigou, estou entendendo? O direito vai tomando o lugar da moral, qual é a autonomia da moral com relação ao direito? Há fronteiras ali? Como se relaciona essas duas? Só para te ouvir um pouco mais. Sim. Já respondo? Uma ótima questão. Claro, eu uns meses atrás fiz uma palestra sobre razões sociológicas da litigiosidade. Um convite do pessoal do TRT de Santa Catarina, do Tribunal Regional do Trabalho, para falar sobre esse fenômeno crescente da litigiosidade em todos os âmbitos, não só da judicialização da política, mas da judicialização das relações cotidianas. Claro, o meu diagnóstico foi também Rabir Mazen no seguinte sentido, cada vez mais, qual é a ideia do Rabir Mazen? O modo normal de regulamentação da ação, digamos, seria pela via da ação comunicativa. Nós, uma prática discursiva, quando nós temos uma questão a ser resolvida, nós tentamos primeiro pedir justificações para o outro e colocar nos espaços de razões e ver quais são as razões aceitáveis. Não, acho que isso é uma prática normal. Isso vem sendo cada vez mais substituído pela linguagem jurídica. Claro, o meu diagnóstico é o seguinte, numa sociedade como a brasileira, isso tem uma razão de ser, ela é uma sociedade dos laços de solidariedade e de responsabilidade multa tão enfraquecidos, uma sociedade tão fragmentada, tão individualista, que a única linguagem que restou para o indivíduo é a linguagem jurídica, que ele tem para fazer valer seus direitos. Só que isso vai trazer um custo para ele, um custo enorme de socialização, ele vai se afastar cada vez mais do outro, e mais, eles vão interpretar cada vez mais o direito, não como um conjunto de regras que estabelecem expectativas de comportamento legítimas, acordadas. Nós vamos olhar para o direito como uma coisa que eu mobilizo contra você. Uma ameaça, sim, eu ameaço você. Eu sempre uso na sala de aula o exemplo de se surgir uma divergência entre o aluno e o professor. Ao invés do aluno dizer, olha, professor, o senhor se comportou de forma equivocada, poderia, não, ele fica em silêncio, ele vai na ouvidoria ou na corrigidoria, faz uma denúncia e mobiliza o indivíduo. Isso detona a vida cotidiana, detona a vida cotidiana. Isso tem a ver com a ideia da moral. A aposta do Habermas, por isso que eu estava falando, ele acha que nós estamos no mundo da vida racionalizada, que as pessoas têm uma reflexividade, e aí os sociólogos vão dizer, em que mundo isso acontece? Só na Alemanha. em que mundo isso acontece que as pessoas têm uma relação reflexiva com a sua identidade, uma relação reflexiva com as normas, uma relação reflexiva com o saber cultural. Em geral, nós estamos no mundo da vida tradicional. As pessoas se fixam em suas convicções e não querem mais, digamos, essa prática discursiva. Nesse contexto, o Habermas está dizendo, não é que a moral não tenha autonomia, a moral faz parte da política. Ela é um questionamento importante da política, que a gente faz o tempo inteiro. E é assim que ela vai influenciar o direito. O direito não pode se autonomizar em relação à moral, e nem tomar o lugar dela, porque ela vai ter um lugar na... Claro, aí o, digamos, o grau de autonomia da moral depende do tipo de sociedade em que nós vivemos. Se uma sociedade está relativamente racionalizada, a moral vai ter que desempenhar um papel. Ela vai ter esses déficits, mas não vai ser totalmente ineficiente. quando uma sociedade onde, digamos, a diferenciação das esferas culturais de valor está mais capenga, em que você não tem uma relação, as pessoas não têm relações reflexivas com as tradições, com as suas identidades, a gente não está numa moral racional, a gente está numa moral convencional, talvez, e ainda há muitas relações de poder, de violência e tal. Aí, realmente, a gente só tem uma linguagem do direito. Então, a crescente litigiosidade que eu acho na sociedade brasileira, atual, é reflexo do modo violento como nós nos relacionamos, da recusa do outro, da dignidade do outro, e a gente usa uma linguagem instrumental do direito, tem uma interpretação instrumental do direito com uma posse ao que eu tenho. Não é que eu, com isso, por favor, não é que o indivíduo não possa usar essa linguagem, ele só tem essa alternativa. Porque essa ideia da litigiosidade também é usada por certos, pessoal, uma certa ala do direito, tendo assim, o direito é um sistema que está sobrecarregado porque as pessoas reclamam muito. Elas não têm outra alternativa, porque tudo já ruiu, digamos, a sociabilidade está tão esgarçada que a linguagem que sobrou é o do direito. Nesse caso do Brasil, eu acho que o direito tende a substituir a moral, mas isso é uma patologia. Não é assim que o Ramos pensa, eu acho que está muito mais no sentido de uma divisão do trabalho. Divisão do trabalho. acho que é essa a resposta que eu podia dar. não é? Manuel? Professor, agradecer pelo conteúdo que é fundamental numa sociedade de presentificação que nós vivemos hoje, que ignora totalmente o processo histórico e está com esse falta de perspectiva de futuro, mas isso também se dá muito pelo processo de vida, tanto político e social que nós vivenciamos. Eu queria colocar mais ou menos três questões em sequência. Primeiro, se essa visão do Haberman, de certa maneira, não se colide com a visão do próprio Adorno, que dizia que, pelo fato de ser uma cultura industrializada, as pessoas chegariam ao mítico de novo, ao mítico, ou seja, essa superracionalidade que retira a própria autonomia que ele propõe, porque eles são da mesma escola de Frankfurt. Bom, essa seria a primeira indagação. A segunda, uma certa circularidade de incoerência, política, porque se nós pegarmos do processo legislativo, que é o político, onde o legislador, isso a regra diz, ele coloca o seu próprio interesse, esse interesse pode se confrontar com o interesse moral, ou com o imperativo categórico. E, ao mesmo tempo, quando há interpretação da norma jurídica, lá tem um artigo que diz que o juiz aprecia a prova pelo seu livre convencimento. Mais uma vez, nós caímos numa individualidade muito singular. E o terceiro, professor, quando o senhor diz em radicalização democrática, por exemplo, eu trabalho com o Castoriades, e ele diz assim, na democracia, o que menos se tem é democracia. e nós questionamos qual democracia é essa, então. Obrigado. Obrigado pelas questões, eu acho... Bom, eu vou... É difícil resumir isso aí, é bem complicado, essa... relação ao Ramos e ao Adorno. É claro que o Ramos diz o Adorno não está errado no diagnóstico, só que o problema do Adorno é que isso é uma parte do diagnóstico, é que o Adorno só viu o copo, ele tem uma noção de razão difícil de ser engolida, diz o Ramos, ele acha que ele... Aí, a parte da perda da personalidade autônoma, da idúcia cultural, a ideia de que o esclarecimento já é mito, e o mito já é esclarecimento, quer dizer que há uma... na dialética do esclarecimento que há uma... algo destrutivo e explícito na própria razão, o Ramos diz, o Adorno foi levado para esse diagnóstico, tanto porque estava vivendo um estado totalitário e tal, mas meses depois, anos... quando já estava, tinha anos 70, 60 e tal, ele persistiu nisso porque ele tem um erro categorial, ele tem um conceito muito estrito de razão que só descreve uma parte da realidade, só que tem uma outra razão que é uma razão comunicativa, etc., que o Adorno vai lá e explicita, tentando fugir desse... Então, ele vai sempre dizer, essa é uma estratégia também argumentativa do Habermas, dificilmente ele diz que um autor está errado, na verdade, ele descreve parcialmente a realidade, porque o Habermas tem uma ideia do Orcaima, teoria tradicional, teoria crítica, que é a seguinte, típico do trabalho filosófico, já estava comentando isso, é o trabalho interdisciplinar, um programa de investigação interdisciplinar, quer ser um bom filósofo, case-se com alguma ciência, e esse era o projeto inicial do Orcaima, da teoria crítica, só que para isso tem que considerar que a ciência diz algo de verdadeiro sobre o mundo. A Dorno e Orcaima na Dialética do Esclarecimento, no prefácio, dizem, olha, nós gostaríamos de seguir aquele projeto lá, mas não dá, porque agora só existe a falsidade, porque a ciência tradicional não diz mais nada do mundo, ela é tão falsa e tal, 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 e eles são levados para esse raciocínio bem extravagante, eu diria, aos meus olhos, mas vai tentar recuperar, tem que fazer o trabalho reconstrutivo e tal. Então, eu acho que ele colide com o Adorno, no sentido de dizer, olha, Adorno, você contou uma parte da história, você contou só as patologias, e a parte, o que eu vou contar, são as fagulhas de uma razão existente, que era, o que é ser racional, é mover-se num espaço de razões, em que um ego fala com um alter sobre algo no mundo, objetivo, social ou subjetivo. A teoria, a famosa teoria dos atos de fala, ele vai lá, explica tudo isso e aquilo. Então, partilha um certo pessimismo do Adorno, partilha, porque o mundo está realmente assim, mas ele tem potenciais emancipatórios. Isso me leva à ideia da radicalização democrática. O Hamas pensa, vinculando com a terceira, depois eu entro na ideia do 13. O Hamas aposta, dizendo, olha, eu tenho que descrever onde a ideia de uma condução consciente da vida, em práticas de autodeterminação e autorealização, ele realiza. Eu tenho que ter um conceito mais complexo de poder, eu não posso achar que o poder é apenas destrutivo, ele vai lá na área, descobre a ideia do poder comunicativamente gerado, gestado, numa prática discursiva em que as pessoas se entendem sobre algo. Isso, diz o Hamas, acontece em espaços informais, em arenas, mais ou menos, informais, que ele chama de espaços, esferas públicas primárias, episódicas, encontros de rua, bar, show de rock, teatro. As pessoas se encontram e falam, isso vai para a sociedade civil, associações comunitárias, voluntárias, instituições, como universidades, etc., e miga para o complexo parlamentar. Esse é um trajeto meio normal do fluxo de poder. E a ideia é a seguinte, é que o complexo parlamentar, jurídico, administrativo, o sistema político, ele tem que se constituir como um contexto de justificação vinculado a esse contexto de descoberta dos problemas. Porque ali, nas biografias individuais que as pessoas narram, narram as experiências de sofrimento e dor, de injustiça, que são articuladas para a esfera pública. A única maneira que a gente tem de apostar na democracia é fazer com que haja uma primazia do espaço de descoberta em relação ao restante. Essa é a aposta do Abramas. Então, todo o projeto dele depende de uma esfera pública autônoma, vibrante, de uma sociedade espírita, de uma esfera pública porosa, de uma sociedade espírita organizada, que faz com que as experiências de sofrimento articuladas no mundo da vida tenham ressonância e possam ir para o sistema político. Grande parte do mundo não acontece assim, isso é fato. mas aí vem vários teóricos brasileiros, por exemplo, eu citaria aqui o Leonardo Avritz, num livro chamado Impasses da Democracia, que tenta, analisando a crise atual, dizer o seguinte, não nos desesperamos tanto. É claro que, se eu olhar para o sistema político, os partidos, o parlamento, o judiciário, a gente se desespera. Mas isso não é toda a história da sociedade brasileira, democrática brasileira. há uma série de vida, há uma forte vida associativa que já vem lá do império, na verdade. Forte vida associativa que a narrativa oficial tenta sempre esconder, mas as pessoas se organizam, se revoltam, há vários coletivos surgindo na esfera pública e as pessoas não aceitam isso de bom grado. Há uma greve agora de petroleiros anunciada, há o MTST, há o MST, há uma série de movimentos, as pessoas não aceitam isso. Então, há uma vida vibranca, a gente tem que olhar para esse, espaço também, alargar uma noção de política, para não cair nisso que você falou na segunda questão. A gente olha para o legislativo, você vê um bando de loucos num jogo de tomar lado a cá, você olha para o judiciário, também, acho que isso tem a ver com o desenho do nosso judiciário, ele é monocrático, cada juiz, acho que tem que mudar, tem que ter mais órgãos colegiados, mas isso não é parte da teoria crítica, propor soluções. se for pensar, tem que pensar desenhos jurídicos diferentes, para que as visões fossem mais colegiadas, mais como espaço de razão mesmo. Mas isso é um problema mais de história do que da própria teoria do Abrams. Ele acha que há potenciais, apesar da esfera pública poder ser manipulada, ser uma esfera pública meramente demonstrativa, dominada por marqueteiros e tudo mais, há potencialidades nesse desenho do Estado democrático de direito, nesse desenho das liberdades subjetivas fundamentais e o seu vínculo com a soberania popular. E a gente deveria apostar em radicalizar isso. É a única chance que nós temos, ele diz, é a única chance também de levar adiante, está no prefácio aqui, a ideia de socialismo, não como uma forma de vida concreta, mas o socialismo com aquele conjunto de condições, de uma forma de vida emancipada, em que as próprias pessoas possam se entender o que é a vida emancipada. E os focos de emancipação podem ser vários, e o portador disso é o cidadão, diz o Abbas. E a aposta dele é nisso. Claro, aí implica também um outro tipo de sociologia, uma sociologia que olhe mais os processos sociais. E a grande pergunta que o Abbas faz, que é o limite da política, um pouco resumindo, é, nós temos que olhar para a esfera pública. A esfera pública é que põe o limite do político. Não é posto pelo judiciário, não é posto pela moral, é posto pelos questionamentos da esfera pública. Se nós quisermos ver o nosso potencial democrático, nós temos que olhar o modo como nós lidamos com os conflitos. Se eu criminalizo os conflitos, se eu digo que MTST é um bando de loucos, aloprados, e tem que se criminalizar, polícia neles, potencial democrático, zero. a gente tem que olhar qual é o problema que eles estão pondo e como nós solucionamos esse problema da moradia. É um problema concreto. O potencial de uma sociedade democrática se mede por isso, pelo modo como uma esfera pública acolhe os problemas que surgem em conflitos, transforma isso em uma agenda e leva adiante. Se a esfera pública insiste em colocar tudo, criminalizá-los, jogá-los todos para fora, fazer de conta que o problema não existe, o problema agrário não existe, o problema da vida urbana não existe, a qualidade da vida urbana, quer dizer, ela se nega a haver isso e opta por fazer política de uma forma muito cruel, que é traduzir poder econômico imediatamente em poder político. Se a gente olhar esses processos, é melhor essa estratégia, diz o Rabinaz, do que olhar, por exemplo, para indicadores. Não é que indicadores não sejam importantes, acesso à saúde, habitação, isso tudo é importante, os indicadores lá do Robert Dow, criados lá para comparar os países, é importante, mas só que a gente perde uma coisa, porque a gente vai construir retratos do Brasil, mas não olha os processos, e processos é ver como nós lidamos com os conflitos, e qual é a receptividade da esfera pública. E mais, a esfera pública é importante também para colocar um limite para as barbaridades. Então nós, por exemplo, na situação brasileira, vemos uma situação dramática, em que o presidente tem 3% de aprovação da esfera pública e continua fazendo. Como pode? Onde está a esfera pública? Onde está o jornalismo? Veja esse caso, desculpa, esse caso da reforma trabalhista. É um absurdo que foi feito. Fez a reforma, depois, entrou em vigor num sábado, logo começaram as explicações. O Jornal Nacional, lá no Jornal do Almoço, lá da Santa Catarina, chamando especialistas especialistas para dizer, olha ali, trabalhador, olha como é que você vai te ferrar. Quer dizer, a lei foi aprovada, já está em vigor, e eu vou agora dizer para vocês o que é a lei. Que espécie de democracia é essa, em que você aprova uma lei e depois diz para você, você vai se ferrar, agora você vai se dar mal. Não pode, isso não tem, quer dizer, alguma coisa profundamente errada com o jornalismo que opera desse modo. Por que não chamaram os especialistas, no momento em que a lei estava sendo discutida? Por que não esclarecer a população? É isso que eu chamo de um déficit democrático, a gente tem que olhar, isso a gente não capta para o indicador, a gente tem que olhar processos. Como uma coisa, uma coisa dessas pode acontecer, a mesma coisa com a reforma da Previdência, eles vão aprovar a reforma, depois vão explicar para a população quais são as consequências sobre isso. Isso é, eu acho que a gente merece mais, a gente merece mais, acho que nós temos uma dignidade que não poderia ser violada dessa maneira. Então, acho que, só para resumir um pouco as suas inquietações, não sei se eu respondi. Enquanto o Luiz vai chegando ali, eu tinha duas questões de esclarecimento que eu sempre tenho quando eu leio o Rabmann, sobretudo nessa relação entre o direito e a moral. Estou pensando sobretudo, por exemplo, nas Tany Lectors, de 86, se eu não me engano, o que fica claro, evidentemente, e eu concordo plenamente com o Rabmann, o seu afastamento em relação à posição positivista do direito, onde o direito vai ter uma autojustificação, e evidentemente também não vai apelar para uma posição metafísica ou justnaturalista, onde o valor moral, normativo, vai ser o fundamento último. Ele está procurando exatamente um ponto intermediário, o que, não sei se você gosta da imagem, mas imaginar o direito como uma espécie de ponte entre a política e a moral. Mas, vejam, então, nesse caso, a política, para obter a legitimidade, ela precisa obedecer ou seguir certas regras jurídicas, por exemplo, devido ao processo legal e coisas do gênero. Por sua vez, o próprio direito deve se conectar ou estar amparado por certas regras morais intersubjetivamente justificadas. O que a gente poderia dizer que ele está querendo defender, que a gente precisa contar com uma racionalidade procedimental, uma racionalidade moral procedimental, enfim, não é uma racionalidade procedimental, que seria a base para o direito, para a política. Mas aí você mesmo retomou, na standard extra de falar isso, no faturidade e validade também, e mais democracia, e mais democracia radical, e mais democracia. A primeira dúvida é exatamente pensar aqui, de onde vem a democracia. No caso, qual é o valor? Ela é um valor normativo, ela é um valor moral, ela é ético, ela é o que garante a legitimidade política ou ela é o que garante a própria legitimidade do direito. Quer dizer, a democracia, ela é o valor moral? De onde? Porque sempre fica assim, é isso e a democracia, mas eu fico eu pensando aqui, onde a democracia está ela fundamentada? na própria racionalidade procedimental? Ou nós poderíamos ter também essa figura do direito como ponte entre a moral e a política, mesmo sem a democracia, por exemplo, com outro regime político? Porque parece que ela é mais que apenas um regime político. Parece que ela é a condição de possibilidade de aquilo que vai legitimar, no final das contas, o resultado. E a minha segunda questão tem a ver com isso, que é exatamente a respeito dessa relação entre fato e valor. Porque, veja, parece que o ponto central exatamente é pensar uma forma de justificação onde você procura conectar fatos e valores. Ou, fatos e validade, o título está exatamente dizendo isso. Por exemplo, há uma longa tradição, uma longa discussão que se faz em metaética para exatamente olhar as teorias e dizendo qual é aquela que procura estabelecer uma linha de continuidade entre fatos e valores e aquela que busca estabelecer uma ruptura entre fatos e valores. Por exemplo, o modelo platônico é claramente de ruptura. Ou o modelo intuicionista é claramente de ruptura entre fatos e valores. Kant seria claramente ou pseudo-claramente estabelecendo uma ruptura entre fatos e valores. Já outros modelos, sei lá, um modelo naturalista, outro, pensa uma linha de continuidade. Mas, claro, não faz sentido aqui imaginar que Rabmann está adotando também um modelo naturalista, sobretudo um modelo redutivista. evidentemente que não. Aí eu me lembro, por exemplo, no Consciência Moral e Agir Comunicativo, ele diz que o método que ele usa é o método do equilíbrio reflexivo. Sim. E o método do equilíbrio reflexivo claramente é tomado na metaética como, digamos assim, um paradigma desta possibilidade de conectar fatos e valores como uma forma alternativa de resolver os problemas de fundamentação em filosofia moral e política conectando fatos e valores. e aí todo mundo diz, bom, isso começa com o método do equilíbrio reflexivo como o Brawls apresentou. Ele começa com o Goodman, mas, sobretudo, é a partir da concepção brawlsiana. E aí, lembrando, o Rabmann, no Agir Comoral, na Consciência Moral e Comunicativo, ele diz que está seguindo o método do equilíbrio reflexivo. Aqui, no Fatalidade e Validade, no Tano Lecto, isso não fica claro. Mas aí o meu esclarecimento seria o que estaria por trás enquanto método justificacional seria o equilíbrio reflexivo ou algo similar, onde nós conectaríamos algumas intuições morais, normativas que nós temos, buscando ver a forma de justificar essas intuições a partir de princípios, através de procedimentos justificacionais públicos, por exemplo, e vendo, inclusive, se isso tem alguma conexão com o mundo real. No caso do equilíbrio reflexivo, você tem essas três partes, as intuições morais, princípios que seriam justificados por algum procedimento e também as crenças factuais, científicas. Mas é só um esclarecimento. Ótimas questões, Denis. Sobre, eu acho que o sobre o valor da democracia, o que fundamenta a democracia, no fundo, é isso. Eu acho que esse é o conceito central do Ravnans. A democracia, ela é a forma reflexiva da ação comunicativa. Claro, aí o Ravnans pergunta como é que a democracia vai funcionar no mundo moderno. Não dá para pensá-la sem a relação umbilical entre a autonomia privada e a autonomia pública. porque o Ravnans já, no texto lá de 1962, que ele vai descrever mudança estrutural da esfera pública, vai dizer, olha, essa ideia de um público que discute cultura por meio de razões, só é possível se a gente tiver uma esfera privada, intacta, em que as pessoas são capazes de mobilizar seus... No lado da democracia, mobilizar suas experiências de sofrimento, injustiça e tal, suas biografias e tal. Então, um lado necessário da democracia são os direitos subjetivos fundamentais. Daí vem essa ideia. Só que eu não posso pensar os direitos subjetivos fundamentais sem sua contrapartida da soberania popular, que é a prática coletiva. A ideia de que os direitos subjetivos só existem porque eles são atualizados por uma soberania popular. As pessoas mobilizam. Por sua vez, a soberania popular só existe porque há direitos subjetivos. Daí vem essa tese da circularidade. mas, como a gente sabe, em filosofia, todo bom argumento é circular. Todo bom argumento é circular. Mas eu acho que o que está em causa ali no Habermas, nessa relação de direito, moral e política, eu acho que tem uma recomendação que o Habermas faz no final do capítulo 2 desse livro, depois de analisar Luhmann, Rawls, e depois ir lá para o Weber e o Parsons, porque ele acha que a sociologia é mais rica, ele diz o seguinte, nos próximos dois capítulos, para evitar qualquer redução desses termos, dizer que uma coisa é fundamental à outra, ou um aplanamento das dimensões, para evitar um aplanamento das várias dimensões da cidadania democrática, eu vou discutir as várias dimensões da moral, política e direito a partir de uma teoria do poder. Então, no fundo, ele está descrevendo uma prática. O que é o poder? É o modo como nós mobilizamos o nosso saber para responder a questões específicas que vão surgindo, que devemos fazer, tanto do ponto de vista dos interesses, mais imediatos, do ponto de vista dos nossos valores, do ponto de vista das nossas normas jurídicas, normas morais. Então, acho que o CERN está numa ideia de poder que não é negativa. Poder não é a capacidade que eu tenho de mobilizar a vontade alheia para os meus interesses, a ideia instrumental de poder. poder é uma práxis coletiva. E essa práxis coletiva que o Ramos acha que, nas sociedades modernas, democráticas, nós instauramos, institucionalizamos a práxis de resolver problemas coletivos que aposta na ideia de autodeterminação, de autorealização. Então, acho que, para responder essa centralidade do conceito de democracia, o Ramos elabora uma teoria da modernidade, e aí tem uma teoria da evolução social, o mundo moderno é superior ao mundo tradicional, no modo de resumir conflitos. Então, acho que está descrevendo uma prática, e é o modo como ele vive, porque ele tem uma intuição ontológica, o Habermas, uma ontologia do ser social. Nós somos indivíduos que nos individuamos nos processos de socialização, reprodução cultural, e isso tem a forma comunicativa. Nós usamos a linguagem para o entendimento mútuo. Desde lá, o hominídeo, que viu uma onça, ou um tigre, talvez, teve medo, ele sinalizou para o outro, os dois já estão em uma prática de entendimento mútuo. Mesmo nos sons, os gestos, eles têm que compartilhar o mundo já. Eles já têm o mundo da vida compartilhado para resolver um problema concreto. Isso vai evoluindo, e o Ramos diz, na sociedade democrática, a gente institucionalizou esse procedimento. Aí vem a centralidade, porque o Ramos aposta nessa ideia de que não há alternativa se não usar a linguagem do direito. Porque o direito é justamente uma espécie de correio de transmissão, ou ele fala da dobradiça, da porta, que permite incular o sistema humano da vida, porque ele faz com que aquelas estruturas de reconhecimento recíproca, que nós assumimos aqui face a face, eu sou obrigado a assumir perante pessoas estranhas, que querem permanecer estranhas comigo, e o direito me força a isso. E por isso o direito vai ser importante, vai ser o outro lado da prática democrática. Porque o Ramos não dá mais para pensar uma prática democrática nos moldes da ágora grega. Não dá. Isso, ou dos mini-pópolos, solução do Robert Downer. Nós temos que pensar essa prática democrática numa dinâmica de circulação do poder político que pressupõe poder comunicativo, uma relação discursiva e poder administrativo. Vai ter um vínculo com o direito. Não sei se eu estou respondendo alguma coisa ou não, mas é por essa via que eu diria. Esse é o foco que o Ramos vê para recuperar esse teor normativo de uma razão prática. O vínculo entre razão e liberdade e razão e sociedade. Acho que tem ali, no estado democrático de direito, você tem esse vínculo. É claro que isso pode malograr. Nada nos garante. Isso não há nenhuma filosofia que pode nos garantir de que a barbárie não vai surgir. Na verdade, é uma espécie de irmã gêmea da democracia. Quanto mais a democracia se aprofunda, o seu contrário vem junto. Essa ideia do esclarecimento. O Ramos já viu essa tragédia, descreveu essa tragédia na mudança estrutural da esfera pública, em que a esfera pública é de uma discussão da cultura mediante razões, é substituída por uma esfera pública que consome cultura de forma acrítica. E o Ramos diz, não é que se anulou a esfera pública, ao contrário, ela se aprofundou tanto, é fruto da sua expansão isso aconteceu. e aí é o paradoxo da democracia. Por isso, é uma forma de vida. Uma forma de vida ariscada, o Ramos acha preferível essa forma de vida do que, digamos, uma solução mais liberal que coloca, por exemplo, direitos subjetivos prévios anterior ao jogo democrático como se fosse uma espécie de cláusula de barreira que não dá para ultrapassar. Isso depende do diagnóstico que é, porque eu acho que em certas circunstâncias a gente deveria insistir nessas cláusulas principalmente quando são ameaçadas. Mas isso depende do juízo. A gente pode ser mais medroso, mais ariscado, mas isso depende do modo como a gente avalia a dinâmica da esfera pública. Quando vão surgindo vários fascistas, proto-fascistas, que usam a liberdade de expressão para falar as besteiras que falam, talvez a gente tivesse que ter umas gag rules, uma coisa de regras que impeçam eles de falar, criminalizar certas coisas. Talvez seja uma saída. Isso depende da periculosidade, mas isso é um juízo prático, não teórico. A outra questão, eu acho que você acertou uma coisa interessante, mencionou a consciência moral e agir comunicativo, essa ideia de fatos e valores. A aposta do Habermas é nessa analogia entre questões acertóricas de verdade que podem ter respostas racionais, as questões morais também podem ter respostas racionais. Essa é a aposta do Habermas. E, claro, aí ele tem que explicar o que é o fenômeno moral. Isso ele explica lá na Notas Programáticas para Fundamentação de Métodos do Discurso, usando o Strauss. Como é que eu entro no mundo moral? A diferença entre o juízo de verdade e o juízo moral é que o juízo de verdade você analisa em si mesmo, porque você não tem, o Habermas descartou a ideia de que há um referencial. Por exemplo, para eu saber que isso que é uma caneta, eu não preciso ter a canetidade da caneta para, ele descarta esse realismo, a gente examina esse meu enunciado pelo tipo de juízo que eu faço e se eu estou usando corretamente os conectores, etc. Eu posso analisar isso internamente. Na moral não acontece assim, porque a moral, como nós já não somos seres morais pela socialização, essa é a ideia do Habermas, como é que eu entro no mundo moral? Pelos afetos, pelas intuições que são violadas. o texto lá do Strauss, Liberdade e Ressentimento, é que como é que eu digo para alguém, olha, você não devia ter feito isso, porque eu exijo de ele explicações, porque há uma regra primeira que foi violada. Então você já tem um pano de fundo compartilhado, há uma regra, e eu me sinto autorizado a pedir isso para você, porque eu suponho que está compartilhado. Mas esse é o primeiro momento que surge o fenômeno moral. por uma indignação, eu mobilizo uma areia de afetos e fico indignado, mobilizo as minhas intuições e coloco elas, eu saio da ação comunicativa cotidiana e coloco isso no nível de discurso. Eu peço que você, eu quero desculpas de você, porque você me ofendeu. Esse é o primeiro nível. Aí o mundo moral se explicita, mas isso não nos diz nada sobre a validade da norma. Em seguida, a gente começa a analisar a norma. Então o juízo moral, ele pressupõe uma norma já compartilhada, que eu me mobilizo e vou contra. Isso não é nenhum realismo. O que o Ramos está dizendo existe o mundo social. E o mundo social é normativo. Ele é carregado de valores enormes. E nós vamos lá e questionamos isso. E vamos para o nível da validade. Então há uma tensão inscrita entre facticidade e validade já na própria socialização. Só que ela pode estar amortizada, porque, por enquanto, a gente reproduz isso acriticamente. Mas nesses momentos em que eu sou ofendido, a gente suspende, abre uma clareira nesse mundo da vida, das normas, e questionamos aquela norma específica, pedimos pela sua validade. E aí nós entramos na prática e queremos qual é o princípio que está por trás. O Ramos tem um belíssimo texto sobre isso, um livro chamado A Inclusão do Outro. Acho que você conhece. Desculpa, falando assim da inclusão do outro, para uma genealogia da moral, em que ele começa novamente explicitando isso, dialogando com os teóricos dos sentimentos morais, do Hume e tal, para justamente mostrar como é que se dá essa relação entre... O juízo moral é um juízo objetivo, mas é construído socialmente. Um pouco do Rawls, acho que é bem isso. Você tem uma objetividade, não é meramente subjetividade, não é subjetivismo, ético, cada um decide como quer e tal. Não, nós compartilhamos já o mundo moral, nós já somos seres morais, ou seres normativos, isso está dado, e essa diferença entre juízo moral e juízo de verdade. Você levanta uma pretensão de validade que depende já de uma norma existente, e você começa a questionar a norma, se a norma é válida ou não. Eu acho que isso evita um pouco esse fláfluo de norma, fato e valor ou não, porque eu acho que o foco é nessa prática. É um pouco a noção que, assim como o Rawls interpreta o factum da razão do Kant. As pessoas ficam assustadas, achando que o Kant tem um factum da razão. Não, o que o Kant precisa para comprovar todo o seu argumento é de alguém que diga isto não foi legal, isto não foi bom o que você fez. Começando por ali, esse é o facto da razão. Moral. Alguém julgou. A gente agora examina o que está implícito, se é um juízo sintético ou pior, que tipo de juízo é esse, que tipo de juízo moral é esse, é um juízo moral, é um imperativo hipotético, categórico. Isso também eu acho que evita essa... As duas posições a serem evitadas é de um lado um realismo moral e de outro lado um subjetivismo. Eu acho que o Hamas quer pensar uma noção de objetividade construída socialmente, que eu acho que é a ideia do equilíbrio reflexivo de uma coerência, uma certa objetividade intersubjetivamente compartilhada. Colega, por favor. Eu tenho uma breve pergunta só, que, levando em conta o ponto de vista de Habernas, que o direito moral se desenvolveu a partir do conceito roubesiano, que é contrário ao conceito de John Luke, por exemplo, de formação de sociedade. O que ele pensaria, por exemplo, que nem a gente se desenvolveu todo num conceito roubesiano, não é? A nossa sociedade, as nossas leis, elas são fundamentadas a partir de um soberano, a partir de um poder da... como a gente tinha citado no meio da palestra ali, pelo poder da espada. Só que John Luke tem um ponto de vista diferente. Ele pensa que as leis não podem ser fundamentadas, por exemplo, contra a população. E é o contrário do que a gente tem hoje na nossa política, por exemplo, que tu mesmo citou ali, que a nossa legislação ataca contra a nossa própria população. Então, pensando pelo ponto de vista de John Luke, a gente poderia interromper esse governo. Sim. A gente não precisaria seguir esse ponto de vista roubesiano, por exemplo. Então, eu gostaria de saber o que que Harvard pensa quanto a John Luke. ótima pergunta. Talvez eu serve para esclarecer também um ponto. Quando citei o Hobbes ali, na verdade, eu só estava querendo... Não é que eu acho que o Harvard, mas não concorda muito com a imagem que o Hobbes tem de sociedade, de socialização. O que eu queria mostrar ali é apenas a relação entre moral e direito, na verdade, dizendo que você tem de um lado uma moral totalmente secularizada, que é o que o Hobbes oferece na noção de leis de natureza, naquelas... No Detivis são 21, no Leviatão são um pouco menores, mas naquelas leis de natureza ele está dizendo o seguinte, uma moral derivada da reta razão, por mais que ela seja correta e bem justificada, se eu não tiver o direito, ela não vai... Eu estou fazendo uma certa interpretação do Hobbes. Se eu não tiver o Estado, essa moral vai ser ineficaz. então eu preciso do complemento do Estado ou do direito para essa moral funcionar. Se é para a ideia da paz, você tem que ter... Então tudo depende da... O que eu queria mostrar com aquele exemplo do Hobbes é que há uma indeterminação motivacional, cognitiva, não porque o Hobbes disse que, na verdade, todas elas podiam ser resumidas na regra de ouro, na lei da natureza. Não precisa ser tanto... Para aqueles que não querem, conseguem acompanhar os raciocínios complexos, dou-lhe aqui uma solução simples, diz o Hobbes. Então, na verdade, é essa a relação entre moral e direito. Agora, do ponto de vista da imagem de sociedade, eu acho que o Habermas está mais próximo do Locke e mais da política do Habermas, essa ênfase que ele dá no legislativo, está mais próxima do Locke, e principalmente do ponto de partida, porque o Locke, o ponto de partida é... O homem é um ser social. Ele nasce na família, tal, tal. Esse é o ponto de partida do... É um partido meio aristotélico. Existe uma comunidade natural dos seres humanos. Habermas diria, é isso mesmo. É assim que funciona. Aí ele vai descrevendo os vários problemas que acontecem, o processo de racionalização, como certos sistemas de ação vão quebrando essa comunidade natural e vão surgindo sociedades mais complexas. Mas eu acho que o ponto de partida do Habermas é a ideia de que o ser humano é um ser social, por natureza. Isso ele falou em várias palestras e tal. E aí ele já se socializa. Isso, então, ele vai explicar moral e direito a partir desse pressuposto. Moral e direito desempenham funções específicas nesse processo de socialização, de integração social. A moral regula ações via orientação na consciência e o direito impõe. Mas o direito, ele tem também um vínculo com a liberdade. Ele tem uma face de anos, ele é tanto poder coercitivo como também expressão da liberdade. Essa é a imagem do direito moderno kantiana. E por isso ele vai se comunicar também com a moral como um sistema de saber. Essa é a imagem que tem. Então, a ideia do Hobbes é apenas a espontânea do déficit de uma moral racional. mas claramente o Hobbes não concorda com essa imagem do soberano e tal. Ele concorda no seguinte, o Hobbes ele montou o nosso mundo moderno, que é a estrutura do Estado de Direito. Isto é uma realização hobbesiana. Só que é um Estado de Direito sem democracia, necessariamente. É que, claro, a figura do soberano no Hobbes está movendo uma figura vazia. Ela é preenchida por um, por alguns ou por muitos. O Hobbes dado o grau avançado da guerra civil inglesa, disse, não vou poder dar para alguns e para muitos. Vai ficar com um só porque não vai ter muita chance. Por isso, defendeu a ideia da monarquia, uma espécie de poder absolutista monarquia. Mas a arquitetônica do Estado de Direito foi montada pelo Hobbes. Por isso, o Hobbes o problema moderno para o Hobbes não é mais justificar a necessidade do direito. isso não precisa mais justificar o Laws também, não. Eles vão dizer assim, esse problema foi resolvido pelo Hobbes. Não é possível uma vida sem estrutura jurídica. O que nós temos que pensar agora para adiante é o que torna justa essa estrutura jurídica ou emancipatória. Então, todos eles, digamos, quem inaugura, tem Maquiavel antes, mas Maquiavel é uma espécie de transição. Mas quem inaugura mesmo o mundo moderno, essa modernidade política jurídica, é o Hobbes, resolver esse problema e dizer assim, não há vida sem direito. Os restantes, todo mundo comprou isso, mas o Locke claramente vai dizer, bom, isso não significa que o direito possa passar por cima da nossa dignidade de seres humanos. E elabora a tese de que posso me revoltar e passar a faca no tirano. Posso ter polo, direito à revolução. aí o Rousseau, enfim, todos adiante, mas não posso abdicar de uma estrutura jurídica de organização da vida coletiva, dado o modo como nós, os problemas que nós estamos enfrentando, sociedade complexa. Então, eu diria assim, resumindo, que o Hobbes, que o Hamas concorda com o Hobbes nesse sentido, mas discorda completamente da imagem de sociedade que o Hobbes tem. E estaria mais próximo talvez de uma imagem Lockeana, assim, dessa tradição Locke-Rousseau, o Rousseau do segundo discurso. Aliás, o Rousseau é lido pelos teóricos críticos, Axel Rohn, e de outros teóricos, como sendo, na verdade, o primeiro teórico crítico que descreve o mundo da perspectiva do que ele poderia ser, mas não é. De alguém que elabora um diagnóstico das patologias da modernidade, patologias terríveis. E depois monta uma utopia realista para superar essa patologia. E todos seriam tributários a isso. Não sei se está satisfatória a resposta. É isso. Mais alguma questão? Por favor. Última questão, então. Por favor. Bom, obrigado, professor, pela brilhante posição. O que eu queria questionar é o seguinte, o Habermas, ele vem trabalhando o fenômeno religioso desde seus primeiros escritos, tanto em seus textos circunstanciais, tanto quanto na sua obra, na sua grande obra, Teoria do Agir Comunicativo, com cabedal teórico e conceitual riquíssimo. e isso culmina já em 2001 com um reposicionamento ou uma reapreciação do fenômeno religioso dentro da própria arquitetônica do seu pensamento, quando ele mostra que a nossa sociedade fragmentada já não possui mais a seguridade com relação aos vínculos de coesão social e ele aponta que o mundo da vida já dá mostras de uma exaustão das suas fontes metas sociais. Eu queria perguntar assim, diante da importância que o Habermas coloca no fenômeno religioso, quais as consequências e a partir dessa reapreciação que ele faz, quais as consequências disso para a moral e o direito hoje, ou diurnamente? É isso aí, eu teria que montar mais uma palestra sobre isso. É que o Habermas começa a pensar, porque claramente ele está vendo que há uma ascensão dos argumentos religiosos na esfera pública, esse é o fenômeno que ele percebe. Aí vem a pergunta, quanto uma sociedade democrática, como é que ela lida com esses argumentos religiosos, que muitas vezes são argumentos baseados em dogmas? Como é que ela lida com esse fenômeno? Mas o Habermas não só... A grande pergunta é a seguinte, se os religiosos não teriam um encargo maior de justificação do que, digamos, os não-crentes, na hora de se apresentar no espaço público, se não haveria um fardo epistêmico maior para os religiosos? Aí vem a pergunta, a grande questão é até onde pode ir o discurso religioso? Aí o Habermas claramente não quer adotar a posição de alguém que diz que, não, a esfera pública, a religião é algo da esfera privada e deveria ser relegada para a esfera privada. O Habermas disse, não, isso é... A aposta do Habermas não é no processo vivo do esclarecimento. Ele diz, olha, todo aquele que quiser falar no espaço público e principalmente quando quiser usar o poder político para fazer valer sua crença, ele vai ter que assumir um encargo de justificação, ele vai ter que traduzir seus argumentos, ele vai ter que explicitar os seus argumentos. A ideia é, a gente não pode, aposta do Habermas é o seguinte, em relação à religião, ela tem seu espaço na esfera pública, a gente não pode de antemão excluir, porque a gente não sabe o potencial de verdade ou não da religião, a gente tem que... eu só sei se eu deixar que a pessoa se manifeste e fale, mas uma estratégia meio do Stuart Mill, dizendo assim, você tem que deixar, na verdade, a esfera pública é ampla, todas as vozes aparecem, mesmo a do cretino, porque o cretino só saberá que é cretino, não estou falando de religião, não, alguém que só saberá dos seus preconceitos, se ele puder, tiver a chance de falar e se expor. Então, o que o Estado Democrático de Direito tem que instaurar é uma prática de justificação, em que crentes e não crentes podem se manifestar. O que está excluído de antemão é que você não pode usar meramente o pensamento dogmático. E aí o que o Ramos está dizendo, assim que eu leio, do ponto de vista da estrutura do Estado Democrático de Direito, os custos de tradição são os mesmos, para crentes e não crentes, porque o não crente, digamos, alguém que é cientista, pode ser tão dogmático quanto religioso. Ele pode estar apoiado em uma certa noção equivocada de ciência, apresentar certas verdades científicas como dogmas. O que a democracia tem que evitar, do ponto de vista institucional, todo e qualquer tipo de dogmatismo. Então, quem vai para o espaço público tem que assumir o fardo de se justificar. Isso é um jogo em aberto. É um jogo em aberto e o discurso religioso está ali dentro, não pode ser dogmático. Isso do ponto de vista da estrutura do Estado de Direito. Agora, do ponto de vista fático, é claro que depende em certos contextos, por exemplo, numa sociedade brasileira, eu acho que um ateu tem mais custos de tradução do que um religioso, para falar na esfera pública. Mas isso não é... Mas isso do ponto de vista de um diagnóstico. Ou na Itália, meu colega Alessandro Pinzani fala, o Ramas diz, está totalmente errado isso, não pode deixar tanto espaço para religião e tal. Claro, é um italiano, ele sabe que ela tem papado, sabe o que é aquilo. Nesse contexto, um não-crente, ele tem mais dificuldade de fazer valer seu argumento do que alguém que vai dizer que o argumento está baseado em alguma verdade divina. Mas do ponto de vista do Estado Constitucional, do ponto de vista da estrutura, o fardo é o mesmo. Então, acho que é nesse... Teria que distinguir duas perspectivas desse fenômeno religioso. A aposta do Ramas é todos os argumentos têm que ir para a esfera pública, em diferentes níveis. Uma esfera pública mais informal, há um processo de esclarecimento ali, mas há um constrangimento. O constrangimento é eu não posso anular a própria prática de argumentar, que são os direitos subjetivos fundamentais, que são as condições para essa soberania popular se manifestar. E aí há os filtros que impedem que uma concepção dogmática migre para o direito e aí o poder coercitivo seja imobilizado para impor uma crença não justificada. Essa é a exigência institucional. um outro juízo é, do ponto de vista de um diagnóstico de época, quem tem mais custos para se manifestar na esfera pública? O crente ou o não-crente? E aí depende de cada sociedade. Em algumas sociedades, o ateu ou o não-crente tem muita dificuldade. Ele é podado o tempo inteiro, porque, sei lá, pense numa eleição presidencial brasileira. Se alguém falar que não acredita em Deus, perde a eleição. A FHC perdeu a eleição lá em São Paulo, assim, era município de anos 80. Perguntaram se acreditava. Ele falou, não, não acredito, o ponto se ferrou. Então, você vê o custo é diferente, mas, do ponto de vista da estrutura, não há. Não sei se eu... Teria que falar mais coisas sobre isso ainda, mas eu acho que o diagnóstico da sociedade pós-secular, o debate dele com o Taylor, mas esse é um assunto muito vasto. Obrigado pela questão, acho bem oportuna. Bom, pessoal, nós teremos ainda muitas questões para debater, mas pelo horário, mas nós vamos encerrar, queria agradecer a presença de todos, especialmente aqui, a presença e a disponibilidade de Denilson em ter aqui conversado conosco sobre as relações entre moral e direito em Rádnus. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.